Vem longe o murmúrio leve Os sinos tocam sem cessar É o mundo inteiro que une suas almas Para o Natal comemorar Vem longe o murmúrio leve Vem longe o murmúrio leve Os sinos tocam sem cessar Corações unidos em prece É o Natal feliz que chegou Vem longe o murmúrio leve Vem longe o murmúrio leve Corações unidos em prece É o Natal feliz que chegou Natal, Natal O Natal feliz que chegou Vem longe o murmúrio leve Vem longe o murmúrio leve Vem longe o murmúrio leve Llegas unidos em prece Vem longe o murmúrio leve Vem longe o murmúrio leve